Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas comprinhas que nós fizemos aqui em casa. Comprinhas de reposição, não é compra do mês, tá? Conforme vai acabando ali na minha dispensa, eu vou anotando e aí a gente vai comprando. E aí eu vim compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu comprei e os preços das coisas. Se você curte esse tipo de vídeo, então vem comigo. Vou estar mostrando para vocês aqui uma visão geral do que foi que a gente comprou. Tá vendo? Não foi muita coisa, foi só mesmo de reposição. Então eu comprei aqui, olha, três pacotinhos desse fermento aqui biológico seco, que eu gosto de estar preparando pão em casa. E comprei também essa goiabada, esse fermento, que fermento não pode faltar. Comprei aqui, olha, uma garrafinha de azeite, comprei três garrafinhas de óleo, aqui eu tenho três pacotes de biscoito, um pacote de aveia, comprei um pote de nata, uma margarina, aqui eu tenho cinco pacotes de arroz, dois pacotes desse biscoito aqui que a gente gosta muito de comer, creme crack aqui é muito gostoso. Comprei um creme cheese, milho para pipoca, né, porque aqui em casa também não pode faltar que eu amo pipoca. Comprei farinha de rosca, um pacote de grão de bico, comprei feijão vermelho, aqui eu tenho dois pacotes de feijão preto, ali um quilo de farinha de trigo, aqui eu tenho três, comprei três quilos de açúcar demerara, eu tenho mais também lá na dispensa, aqui dois pós de café, eu gosto muito dessa marca aqui, Melito, o café é bem mais gostoso. Outro item que não pode faltar aqui em casa é o vinagre. Aí leite, comprei dois pacotes de leite, e também comprei essas duas bandejas aqui, de peito de frango, porque ali no frizz eu já tenho frango a passarinho, tenho sobrecoxa, e também tem uma bandeja daqueles filezinhos de frango, sassame, aí por isso que eu só comprei esses dois aqui, de peito de frango. Comprei esses dois pacotes de esponja, e comprei também esse lustra móvel aqui. E também comprei essa cartela aqui de ovos. Aí agora, vou estar aqui mostrando pra vocês, a notinha de quanto foi que eu gastei, e nessas comprinhas aqui, nós gastamos 220 reais e 51 centavos. Antes de estar colocando minhas compras aqui em cima, eu já tinha dado uma higienizada nelas, eu só não filmei pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Espero muito, pessoal, que vocês tenham aí gostado desse tipo de vídeo. Pra vocês que ficaram comigo aqui até agora, o meu muito obrigada, um beijo enorme a cada um de vocês, tchau, tchau, e nos encontramos agora no nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Obrigado.